Olá pessoal, sejam bem-vindos no meu canal. Eu achei um espacinho para gravar hoje. Queria agradecer a pessoa que me disponibilizou esse espacinho. Hoje eu vou falar em referente ao assunto que eu prometi falar no meu canal, mas eu tinha pagado e eu duvido de muitas pessoas por que eu uso a face pálida. Inclusive o Luiz vive me perguntando aí nos comentários que tipo de produto que eu compro para usar na face. Bem, esse produto ele se chama Pancake Branco, que ele deixa a face pálida e assim como tem o Cloud Makeup, que ele é líquido. Esse que eu tenho, ele é em pozinho. Esse de pozinho, ele deixa essa estrutura assim, se você usar claro, como depende, eu recomendo que você use primeiramente como hidratante. Se caso ele te der alergia, é recomendado que você suspenda, desculpa, a maquiagem, porque ele deu alergia no seu rostinho. Então é importante que você suspenda, porque teve, eu tô gravando assim, por isso que eu tô muito cansada. Se caso começar a te dar alergia, troca, não fique insistindo, senão pode te dar espinha, pode te causar coisas piores. Mas vamos lá o que interessa. Eu paguei 25 reais, eu achei em lojas de fantasias, tá? Você acha em lojas de Halloween, em torno, custa em torno de 25 reais. Eu achei na loja da Color Make, na Color Make, perdão, na loja aqui do centro, de Jundiaí, mas tem o da Color Make, esse da minha marca, que eu comprei, é da Color Make. Eu tinha o do, sai pra escorar que eu tô cansada, eu tinha o do rostinho pintadinho, só que aquele lá, ele me deu alergia e eu tive que suspender. Por causa que começou a nascer umas bolinhas, começou a nascer espinhas e inclusive arder a minha pele. Então, sempre que quando eu vou usar panqueia, que eu uso com hidratante pra evitar de que dá ardência ou coceira. Então, já fica ciente pra você. Mas o porquê da face pálida? Vamos lá. Bem, primeiramente, se originou na Europa, tá esse termo. Principalmente no filme alemão, que se chama O Gabinete do Dr. Caligari. Eu não sei de que época, que mais ou menos se eu me lembro em que foi, mas foi inspirado nesse filme através das expressões do César. Se você for ver o César, ele sempre tem aquela mania de fazer umas coisas meio peculiar no filme. Assim como o enredo em si, é muito bonito. E eu não sei o nome da personagem, não sei se é Helen ou se... Eu esqueci o nome agora. Ela, no começo, ela aparece fazendo assim, com os olhos. E o personagem diz a seguinte palavra para o outro personagem, do Dr. Caligari. Os vivos estão entre nós, só que nós não vemos os mortos, né? Na verdade, os mortos estão entre nós, só que nós não vemos os mortos. E foi baseado nesse filme. Na época antiga, que tinha o... Quando foi escrito o livro de Mary Shelley, tem um livro de horror alemão que fala Fantasma Gorocomia. Fantasma Gorocomia, ele era um livro de horror extremamente macabro. E a Merchelle, assim como os outros escritores, eles gostavam de ler esse livro de horror. Falava-se exatamente de uma criatura pálida e catamérica. Perdão, cachorro. Pausão. E... Então, o que acontece? E é baseado nesse livro. Mais ou menos um livro. Mas eu vou chegar aos pontos. Na China, assim como no Japão, as moças usam por questão de cultura, questão de tradição, de festivais, músicas. Na Itália, ele... Esse tipo de maquiagem, ele era usado pra teatros, pra representar o horror, que eles chamam de horror action. A gente tem um exemplo, o palhaço Ardenquinho, o Piet, vocês falam dele assim, se chama... Ai, que tem a colombina, que ele falava que ele via triste pra ajudar a colombina, e ele usa essa maquiagem pra expressar um sentimento. Então, muitas das vezes, é pra você expressar a sua arte artística, expressar a sua pessoa, sabe? Nem tudo é... Temos que usar pra assustar mesmo, normalmente temos que usar pra assustar, porque gosta, mas principalmente esse cara pratica a expressão vampírica. Porque o vampiro, ele é escrito com uma face pálida e morte, mas pra representar as pessoas mortas. Porque dizem que na literatura, entre outras coisas, que as pessoas ficam pálidas depois de morrer. Então, é mais que pra representar como se fosse uma pessoa morta pálida. É isso, tá? Assim como os vampiros, porque os vampiros, eles são criaturas mortas, são pessoas que um dia foi viva e morreu. Por isso que é a questão da face pálida, pra representar o mais próximo da morte. Mas não necessariamente você precisa ser pálido. Isso é uma desculpa, né? Na subcultura gótica, isso é bastante usado na Europa. No Brasil, o povo não usa muito. Por isso que vai ser muito difícil de você achar pessoas que são maquiadas desse gênero. Não tem, aqui é muito raro, difícil de ter. Mas na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, é muito comum você ver em festivais pessoas comuns usando essa maquiagem. Principalmente no... Eu tô um pouco louca. Principalmente no Carnaval de Veneza, que é o Baile de Elite, como chamam, né? E tem bastante festivais, como na Alemanha, assim como em Portugal, que pessoas usam esse tipo de maquiagem. Mas, resumindo, é mais pela questão de que eu gosto da maquiagem. Eu sinto que eu posso brincar com o meu rosto, eu posso... Inclusive, tá vendo? Nos olhos, nos meus sobrancelhos, eu desenho a minha sobrancelha. Eu abuso nas maquiagens de cores fortes. Eu sinto que eu me sinto livre pra desenhar no meu rosto, fazer o que eu bem entender. Mas, é isso. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de alguém. E que é usado principalmente pros filmes de terror, é verdade. A gente tem bastante de que gostam da maquiagem pálida, um exemplo. É o diretor Tim Burton, né? Ele gosta bastante de fazer o uso da maquiagem pálida. A gente tem o exemplo... Deu de mão de tesouro, suínei tudo. Deixa eu ver aqui mais. Victor, né? Da noiva cadáver, dá pra ser um exemplo. Da questão da pálidez que representa a morte. E muitas das vezes representa... Uma questão de horror, uma expressão de horror. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha tirado dúvidas de quem... Sempre me pergunto por que da minha face pálida e por que que eu uso isso e esse... Ah, outra coisa. Perguntam se os vóscos são realmente obrigados a serem pálidos. Não, não são obrigados a serem pálidos. Até uma pessoa, por exemplo, branca, ela pega a maquiagem que eu tô usando, eu faço pálida no panqueque e usa e deixa ela mais pálida. Mas não existe pessoas desse jeito, a não ser albino. Albino, eu acho que nem albino é desse jeito. É maquiagem. Não é questão de que a pessoa é pálida. É maquiagem artística. De que eles usam, como eu posso dizer, é maquiagem de palhaço, como o povo fala. Mas nem todos são obrigados a serem pálidos. A gente não presta a cultura de outras pessoas, de outros países, tipo a África, o Egito, o Olho de Olhos, a Cruz Ansata, que é o Ankin, que fica na África. Mas é isso. Espero ter respondido a pergunta. Quem me pergunta ou eu falo meio... Depende, às vezes eu falo mal como é que agora eu tô tímida. Espero que eu tenha tirado dúvidas de vocês. Se você gostou, você se inscreva no canal. Obrigada pelas perguntas, principalmente o Luiz, né? Que me pergunta, nossa, como você deixa seu rosto pálido desse jeito? Como é que... É o que você usa? É panqueque. Panqueque você pode usar o... Esqueci o nome agora. Clown Makeup, que é o líquido da Cormake. Que eu recomendo mais o da Cormake, porque deixa assim. Ele não me dá alergia em conta. E até a próxima. Tchau.